E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, eu vou fazer uma coisa que eu tenho aprendido muito com a minha moto nova, que no caso é a XRE. E o que eu vou fazer com ela hoje é empinar. Mano, eu comprei a XRE, essa motoca aqui, né? Tem pouco tempo, cês tão ligado que ela chegou aqui no canal, tem pouquíssimo tempo. E mano, eu me surpreendi com essa moto. É sério, eu me surpreendi com essa moto. Eu nunca tive uma XRE antes, a única moto grande que eu tive foi uma R1200, que acaba tendo uma pegada um pouco diferente da XRE. E eu notei que a XRE é uma moto, assim, muito fácil de pilotar. É uma moto, assim, que empina muito fácil, é uma moto forte e é uma moto muito confortável. E mano, eu já não empinava de moto fazia bastante tempo, porque eu peguei e acabei desaprendendo. E também fui pegando certo receio de empinar e acabar se machucando e pegar e ficar sem poder gravar, sem fazer meus vídeos aqui do canal. Só que com a XRE, mano, eu senti uma confiança diferente. É sério, eu senti uma confiança muito diferente nela. Por ela ser uma moto alta, não sei, mano, eu acho que por ela ser alta, eu notei que, assim, ela é muito fácil de estar se controlando na hora de dar aquelas puxadas, tá ligado? Tipo, mano, você puxa ela, ela vem no peito, mas ela vem leve, ela vem de uma forma, assim, que é diferente, sabe? É diferente. E hoje, eu quero treinar mais um pouco com ela, pra gente ver como a gente vai se sair, se eu já tô melhorando, comparado aí ao último vídeo que eu fiz com ela. E vocês vão me ajudar a avaliar, né? Se eu tô bom ou não, se eu tô péssimo, se eu tô ruim, se eu tô horrível, ou se eu tô mandando bem. O negócio é o seguinte, vamos ligar aqui, antes da gente sair. E lembrando, galera, que essa moto aqui está sendo feita uma rifa dela, aonde pra participar custa apenas 10 reais, se eu não me engano, restam 1.800 números. E quem ganhar, vai ter o direito de escolher ou a moto ou 20 mil reais em dinheiro, no caso, no Pix aí, né? Então, mano, já vai no link que tá na descrição e participa, não perde essa oportunidade. Ó, vamos dar uma ligadinha nela? Nossa Senhora, mano, ideia, rapaziada, essa moto é um foguetão, velho, um foguetão. Eu vou sair daqui de casa agora, pra dar uma volta com ela, eu vou dar uma passada na minha mãe, pra eu vir pegar e colocar um tênis, porque eu tô de chinelo, e eu acho que pra dar um grau, o chinelo vai atrapalhar. Talvez pra andar normal na rua não atrapalhe, mas pra empinar, é bom a gente tá de tênis. Então, eu vou dar uma passadinha na minha mãe, já vou pedindo pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal. Ih, bora aqui, bora, moleque? Bora treinar com essa XRE aí, vamos ver se a gente tá mandando bem no grau? Será que eu peguei a senha do grau da XRE? Vamos descobrir isso agora, bora lá. Rapaziada, como será que a gente se sai aqui, hein, mano? Na XRE zona, hein? Isso, nós vai ver agora, hein? Mano, depois que eu peguei essa moto, eu me surpreendi. Tipo, eu não achei que ela seria uma moto zica, top, foda, igual ela é, depois que eu comecei a andar com ela. Eu não imaginava, sério, não me passava pela cabeça que a XRE ia me surpreender. Eu juro pra vocês, mano, ó, tipo, eu não me passava nem pela cabeça, mano, que a XRE ia me surpreender. Vamos ver como que a gente sai aqui. Aí, quase que ela veio pra pedir o freio, mas... Eu acho que esse era um grande defeito meu, quando eu empinava com a XJ. Acabava, tipo, sempre não deixando a moto subir muito. Opa, pode dar uma vez. Eu tô aqui no freio aqui pra, né, pra mostrar quem é que manda pra moto. Mano, vocês viram que ela sobe de um jeito assim, mano? Que é um jeito que, tipo, que eu não tô acostumado a ver subindo. Tomar cuidado aqui com o cruzamento, né, rapaziada? Cruzamento é complicado, né, mano? Ó. Ah, moleque! Quando essa subidona aqui também vai batata, hein, tio? Ó, meti o pé no freio aqui. Pegar o freio dela, né? Não podemos vacilar no freio. Tem que parar de dar essa bombadinha aqui também. Tô sentindo que essa bombadinha aqui, qualquer hora, pode meio que fisgar com tudo a moto pra trás, né? E acabar atrapalhando aí na hora de frear, mano. É, tem que ir aprendendo, né, rapaziada? Tem que ir aprendendo. Não tinha acelerado, ela vem só de primeiro e... Ela acha que vem. Só que daí falta desenvolver tura na moto pra continuar indo, né? Mano, você é louco. O que quiser resona, surpreende, rapaziada. Sério, mano. Ó, estamos mandando grau com ela. Embalou, embalou. E ela marca a velocidade na roda da frente. Você viu que já estava 27 por hora. Ó, ó, ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Estamos ficando bom aqui, hein, mano? Estamos ficando liso num assunto de grau. E descendo, como é que a gente sai? Descendo é mais difícil, hein? Descendo tem que vir de uma vez. Tem que chamar de uma vez na descida pra que... Que ela já vem e, tipo... E vai controlando o freio, né? Mano, o freio dela de trás é muito bom, velho. Porque, tipo, é freio a disco, tá ligado? E não é ABS. Então, tipo... Ele vem doce na mão, velho. O freio dela vem doce na mão. Trava mesmo. Vocês viram? Daqui eu dei uma freada já. Raspou bonito. É, moleque. Ó, chamadinha, chamadinha. Só que ela vem embalando, tá ligado? Tô errando nisso, hein, rapaziada? O que vocês acham? Deixa o seu comentário aí. Eu vejo que eu tô mandando... Opa! Deixa o seu comentário aí. O que vocês acham? O que vocês acham que eu tô mandando? Tô mandando certo, se eu não tô? Ah, moleque. Você tá levando mais que isso não, hein, Mike? Olha. Tortuguidão. Eu que troquei o guidão aqui, né? Ah, mano. Fala pra vocês, hein? Tô ficando bom nesse negócio, hein, rapaziada? Logo, logo, o negócio vai ter um cross no grau, hein? Ah, embala. Não vai dando embalada, tá ligado? Sei onde eu posso estar errando. Olha os prédinhos ali da Isabela. Não sei como que eu tô... Por que que ela tá embalando tanto? Acho que... E eu acho que é falta de coragem de deixar ela ficar mais reta, não é não? Os grauzeiro aí. Alô, rapaziada do grau. Deixa o seu comentário aí, vai. Me dá uma ajuda. Será que não é que eu sei que eu raspar nesse negócio aqui? Ai, minha cabeça. Toma um pé de manga na cara e fica bom, hein? Ó, ó. Opa! Ui! Moleque! Mano, como é que vai estar aprendendo mesmo, rapaziada? Acho que com o tempo, tá ligado? Mas vai estar mandando muito bem, mano, com o tempo, velho. É questão de tempo, sabe? Questão de ir treinando, questão de se habituando aí com a moto. Ó. Vamos dar até uma terceirona ali, ela veio. Desperou o contato, ela veio. Ai, caramba, mano! Eu preciso de uma máquina de grau? Aquela que tem uma rodinha atrás? Lá é muita... Ali sim é Nutella, né, rapaziada? Mas dá pra prender também, né? Ó, ó, ó. Opa! Ui! Famoso ui! Vamos descendo aqui, descendo? Aí, descendo também na hora que sobe, vem no peito, enfim. Terceirinha? Pode, terceira vai ficar mais pesadona. Terceira vai ficar bem mais pesadona. O mais difícil levantar ela na terceira. Na terceira vai ficar mais difícil. Não acredito que ela vem, tipo, com tudo, mano. Tipo, ela vem absolutamente com tudo mesmo, mano. Ó, a primeira. Segunda. Ela vem com tudo, mano. Tipo, ó. Tem que tomar bastante cuidado na hora que ela vem com tudo assim. Porque parece que ela vai vir, tipo, meio que pra virar pra trás, né, mano? E aí, virar pra trás não vai dar muito certo, né, rapaziada? Vai dar bem ruim se virar pra trás, né? Tem que quebrar a moto inteira. E ainda não vai ralar o joelhinho. O prédio da Isabela. Será que a Isabela vai estar por ali, rapaziada? Ó. Chamou, ela vem, mano. Ó, Isabela. Que sorte não bate duas vezes na mesma porta, não, mano. Ó, deu uma freadinha aqui. Preciso pegar o domínio do freio dela, né? Eu acho que o domínio do freio tô indo até que legal já, mano. Tô indo até que legal, rapaziada. Tá indo massa, sabe? Ó, subidinha aqui, subidinha, subidinha. Tem que deixar ela mais reta, assim. Tem que deixar ela subir mais. Só que isso a gente vai ter que pegar com o tempo, né, mano? Tipo... Meio que pegando as morais ali da moto, né? Ó, eu vou cuidar dessa primeirinha aqui. E depois a gente chama. E aí, até a terceira ela fisgou, mano. Ah, moleque! Rapaziada, deixa uma notinha pra mim aí. Deixa uma notinha aí. O que vocês acham, mano? Como que nós tá se saindo aí no grau? KXR zona. Deixa aí nos comentários. Vou tá de olho no comentário aí de vocês. Quebrar nessa aqui. Quebrar aqui, ó. Tô faltando levantar ela e meter ali uma neutra e corte de giro, hein, rapaziada? Bom, vou parar esse treininho por aqui, né? Antes que a gente se emocione. E deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam aí da nossa evolução aqui no grau aqui. Que a XR zona. Acho que essa moto aqui não vai ficar o cross, hein, mano? Lembrando aí que ela vai ser rifada. A pessoa que ganhar pode levar ou a moto 20 mil reais. Participa aí. Linkzinho tá na descrição. Tá rolando de um iPhone 12 Pro Max também. Link também na descrição. É dois reais pra participar do iPhone. E é isso, rapaziada. Vamos ser vendo esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! E aí E aí E aí E aí